Olá, sejam todos bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estou aqui hoje substituindo com uma grande missão o apresentador, o ícone da televisão gaúcha, João Carlos Machado Filho, que está de folga. Para quem quiser mandar suas perguntas, logo, logo vai estar aparecendo aqui o nosso WhatsApp e o e-mail, então fique à vontade, tenha uma dúvida do dia a dia, pode mandar para nós. Hoje o assunto é um assunto muito interessante, um assunto que todo mundo vai, é de interesse. Quem já, jeito previdenciário, quem já está aposentado pode estar revisando, quem está por se aposentar é importante saber o que precisa, e quem está mais distante é importante ficar atento, porque é bem importante esse tema que uma hora você vai precisar de uma previdência. Estamos aqui com a doutora especialista em direito previdenciário, doutora Juliana Doronha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo e também com os telespectadores. Então tá, vamos começando então, doutora Juliana. Temos aqui a primeira pergunta de um anônimo, um telespectador anônimo. A pergunta dele é bem curtinha, posso me aposentar por idade com 70 anos? É uma pergunta que muita gente tem, doutora Juliana. Pode, pode se aposentar com 70 anos, pode inclusive antes, né? Depois da reforma, a idade para se aposentar, a gente não sabe se é anônimo, é homem ou mulher, né? Então, o homem pode se aposentar com 65 anos e a mulher com 62 anos, né? E o tempo de contribuição à carência, 180 contribuições, que equivalem a 15 anos, né? E para quem entrou, começou a trabalhar, se filhou no regime da previdência social, depois da reforma, ou seja, depois de 2019, daí esse tempo, ele passa para 20 anos essa carência. Então, para homem, né? Para mulher continua 15 anos. Então, tipo, ela até pode se aposentar um pouquinho antes, mas tem que ter tempo de contribuição. É, se chama carência, né? No caso da idade. Então, 180 contribuições nessa regra de transição atual. É bem importante. Bom, temos uma pergunta de um telespectador, o senhor Horácio. Eu mandei uma pergunta aqui, um pouquinho maior, né? Ele fala assim, a minha companheira de 17 anos faleceu. Meus sentimentos pela perda. Ela era viúva quando veio viver comigo. A gente pagava o INSS dela e tem uma ação judicial que já está com o juiz para decidir. Acontece que duas filhas dela do primeiro casamento, do primeiro marido, querem receber esses atrasados. Sendo que elas já são maiores de idade e já constituíram família. O INSS já reconheceu o meu direito a receber a pensão. Gostaria de saber se elas têm direito a esses atrasados, doutora Juliana. É, nesse caso eu tenho uma peculiaridade, porque assim, a gente, existe o direito sucessório, né? Que é conhece que as filhas sejam herdeiras, né? Mas, pelo contexto da pergunta, eu entendo que os valores a receber, eles são provenientes ali de uma ação contra o INSS, né? Com referência a um benefício previdenciário. Então, se aplica nesse caso o artigo 112 da lei 8.2.13, né? Então, quem tem direito a receber esse valor, como tem um pensionista habilitado, seria então o senhor Horácio, né? Como as filhas, elas já são maiores, né? Pelo que ele conta ali, não são dependentes, ou seja, não recebem a pensão por morte dela. Então, elas não teriam direito a receber os valores em decorrência desse processo. Caso a pensão por morte do senhor Horácio não tivesse sido habilitada, não tivesse sido reconhecida, daí a gente poderia discutir, né? Tem uma discussão, tem uma dúvida. Isso, porque daí os herdeiros receberiam. Receberiam, é interessante, mas nesse caso o senhor Horácio, aparentemente, elas não teriam direito. É, aparentemente, como o senhor Horácio disse, né? Que está recebendo a pensão, então, o valor, né? Do benefício previdenciário, de quando o segurado, ele poderia estar recebendo em vida e não recebeu, ou fica para os dependentes habilitados. Bom, então, temos mais uma pergunta de uma telespectadora, a senhora Tereza. Tenho 15 anos de INSS em carteira e 4 como autônoma, pagando 130 reais. Tenho 57 anos e queria saber, se eu pagar mais, eu me aposento ganhando mais? Vale a pena pagar mais? Doutora Juliana. Então, Tereza, né? Isso. Tereza, o ideal seria a senhora fazer um planejamento previdenciário. Eu sei que, às vezes, a gente dá essa resposta e as pessoas podem ficar um pouco chateadas, porque parece que a gente não está respondendo, né? Mas, para avaliar o valor que a senhora vai investir e o seu retorno, é necessário que a gente faça um cálculo. Isso tudo acaba, a gente planilha, assim, para ver, inserir planilhas e faz os cálculos de forma extensa, para ver se aquele investimento vai valer a pena, se vai dar um retorno para a pessoa. Porque, às vezes, tem clientes que chegam no escritório e estavam pagando, assim, pelo teto, achando que ia ter uma alteração significativa, né? Porque, às vezes, existia antigamente uma regra na aposentadoria em que a pessoa, quando estava prestes a se aposentar, né? Acabava pagando o teto para receber mais. E se criou essa cultura, então, a pessoa acha que, ah, estou próximo de me aposentar, então, vou aumentar a minha contribuição e acha que vai ter uma mudança significativa, né? Como as regras se alteraram, se considera hoje, né? O período contributivo muito maior, então, o ideal seria que ela fizesse um planejamento para ver se vale a pena aumentar ou não, né? Esse valor de contribuição. É, às vezes, o pessoal quer uma pergunta simples, né? Mas, quando envolve cálculos e cálculos de muitos anos, né? Tem que parar um pouquinho para fazer essas simulações para ver se vale a pena. Agora, alguém que pagou a vida inteira um sobre um salário mínimo e, no último ano, quer pagar sobre o teto, não vai ter muita mágica, né, Toro? É, mas, igual assim, a gente tem que ter uma responsabilidade, né? A pessoa vai investir um valor ali, né? Então, para que esse valor investido tenha um retorno, né? O ideal seja que ela faça esse planejamento. Então, tá. É muito importante. Acho que é uma dica para muitas pessoas, que, em especial, é que elas estão para se aposentar, né, doutora? Que se contrate um advogado previdenciário para poder orientar... Antes, né, se puder, assim, para ver o que é que, de fato... Porque quem trabalha com carteira assinada, às vezes, não tem tanta flexibilidade, né? Claro, pode contribuir, fazer uma contribuição, né? Complementar. Complementar, né? Para aumentar ali. Mas, o normal é o autônomo, o empresário, que acaba contribuindo, às vezes, pelo mínimo. Aí, depois, quando está próximo de se aposentar, aí procura o escritório e... Aí, não tem muito o que fazer. O ideal é planejar um pouquinho antes. Bom, temos mais uma pergunta aqui do telespectador, o senhor Enio, de São Leopoldo, aqui do Vale dos Sinos. E a pergunta dele é a seguinte. Trabalho há mais de 20 anos como porteiro. Fiquei sabendo que, mesmo não trabalhando armado, quando me aposentar, posso pedir insalubridade. Isso procede, doutora Juliana? É, a gente teve um julgamento favorável no STJ sobre essa questão aí da periculosidade. E, no momento, está favorável essa jurisprudência. Pode ter alteração, né? Porque ainda tem um tema pendente de julgamento no Supremo, né? Mas, com relação, assim, à portaria, daí teria que verificar a questão caso a caso. Porque, assim, não basta a vigilância, hoje, a periculosidade, ela pode ser reconhecida, mesmo que a pessoa não esteja portando armas, né? Mas, aí, tem que estar configurado que ela faça o serviço de segurança. É o risco, no caso. Exato. Não basta, assim, eu fazer um serviço de recepção, de portaria, né? No momento, assim, receber as pessoas não é considerado perigoso, né? Não se verifica essa periculosidade. Teria que estar ligada, assim, ao serviço de segurança. Então, por isso, a prova, nesses casos, ela é muito importante, né? Lembrando, mais uma vez, que isso pode sofrer alteração, né? Na jurisprudência. Isso é a visão atual. Que pode mudar. Que pode mudar. Então, Juliana, nesse caso, a gente está se falando de periculosidade. E também caberia insalubridade nesse caso, ou não? É, daí depende muito das condições, né? Às vezes. Das atividades, exato. E, às vezes, até a penosidade, porque tem lugares que a pessoa trabalha e tem que ficar em pé. Então, tem que ver caso a caso. E é muito importante, as pessoas, às vezes, não percebem isso, mas a prova, né? Para que a gente consiga, depois, demonstrar em juízo as condições que aquele trabalhador tinha no momento que desempenhava a atividade, né? Fotos do lugar, né? É. O que seria um exemplo de prova? Não, é que, assim, tem, às vezes, clientes, por exemplo, Chegou no escritório um caso de um caminhoneiro, né? Ele transportava carga de uma empresa grande e era monitorado E ele não podia abrir a porta do caminhão enquanto ele não chegasse no destino Porque senão disparava lá um sistema de segurança O que isso significa? Numa viagem muito longa, ele não podia nem ir no banheiro Sim, imagina Então, assim, é uma penosidade Só que quando a gente coloca ali, ah, motorista A gente, às vezes, não tem a dimensão do que a pessoa passa Exercendo aquela função, né? Então, às vezes, testemunhas, né? Às vezes, tem alguma prova documental Às vezes, até uma troca de mensagem, é Um e-mail Que comprove, assim, esses Essas regras da empresa Bom, muito obrigado Bom, temos uma pergunta da telespectadora Silvia Meu filho tem 37 anos e já pagou o INSS por 5 anos Ele vai pagar como autônomo Gostaria de saber qual a diferença em pagar 11% ou 20%? Ele consegue se aposentar antes da idade de 65 anos Se pagar 20% durante 20 anos? Ou, independente do percentual que pagou a idade para se aposentar, é a mesma? E se pagar 11% durante 20 anos? Pode se aposentar por idade? Várias perguntas aí Doutora Gilberto Talvez se eu respondo todas de uma vez Qualquer coisa me repete É que eu não responder Tá bom, a senhora Silvia Então, assim Quem contribui com 11% O valor da contribuição A pessoa tem direito só à aposentadoria por idade Ela não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição Quem contribui com 20% Aí pode ter direito à aposentadoria por idade ou contribuição Lembrando que nas duas possibilidades A pessoa tem direito aos benefícios por invalidez Então, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez Isso a pessoa vai estar coberta Mas essa é uma peculiaridade Que às vezes a pessoa quer contribuir pagando menos Os 11% E não percebe que daí só tem direito à aposentadoria por idade E ainda só pelo salário mínimo Então, se a pessoa quiser planejar e receber um pouquinho a mais Ter direito a uma aposentadoria um pouquinho melhor O ideal seria a contribuição por 20% Lembrando que daí Ela fala dos 20 anos de contribuição Fala, fala Se pagar 11% durante 20 anos Pode se aposentar por idade? Eu estou supondo Se o seu filho começou a contribuir Então, antes da reforma Antes de 2019 Ele precisa contribuir só 15 anos Carência, 180 meses Agora, se foi depois da reforma Depois de 2019 Daí entra essa regra de 20 anos Então, se ele quer se aposentar por idade Ganhando o salário mínimo 11% de contribuição Está correto Então, ok Responde todas? Sim, todas Está muito boa a nossa conversa aqui Ótimos esclarecimentos da doutora Juliana Mas vamos fazer um breve intervalo E já, já voltamos Então, estamos voltando Foi bem rapidinho Falei para vocês Hoje estamos falando sobre direito previdenciário Com a doutora Juliana Noronha Especialista no tema Quem tiver alguma pergunta para o programa Está aqui na tela O número do WhatsApp O número do e-mail Mande sua pergunta Que a gente responde aqui Bom, então vamos para a nossa primeira pergunta Do segundo bloco Um telespectador anônimo Mandou a seguinte pergunta Gostaria de saber Quantos anos de trabalho rural Conta para a aposentadoria híbrida? Faço 62 anos dia 10 de dezembro Posso pedir aposentadoria até que mês, doutora Juliana? Então, no caso da aposentadoria rural, urbana Ou até a híbrida Os requisitos etários, eles são os mesmos Para homem 65 anos Com relação ao que ele fala De reconhecimento desse tempo rural Não existe, assim, uma vedação em lei De um período mínimo máximo Então, o ideal seria, assim Que ele verifique a questão da prova Até uma vez o de utilidade pública Porque, às vezes, as pessoas Se descartam de documentos importantes Que podem comprovar o trabalho rural Faz aquela limpeza agora Faz aquela limpa dos documentos Põe tudo fora Depois faz falta Porque, assim, até os blocos de produtor rural São um documento, assim, muito importante E eles acabam sendo volumosos, né? Porque cada ano é um bloquinho assim Só que esse documento é da família inteira Então, às vezes Uma tia, uma avó Enfim, algum parente Pega esse descarto daquilo ali E toda a família pode vir a ser prejudicada Então, guardem esse documento, né? Porque ele pode ser importante Depois para comprovar o tempo rural Ele fala, né? Da idade dele Ele ainda, então, não cumpriu o requisito etário Dos 65 anos, né? Então, ele teria que aguardar Ele também questiona até quando ele pode pedir Na verdade, é a partir A partir dos 65 anos, ele pode pedir Aí, não precisa esperar Um período, né? Assim, completando o requisito Já pode pedir O benefício Então, tem que esperar um pouquinho mais ainda É Bom, temos uma pergunta De uma outra telespectadora O pessoal está meio tímido, né? Não está botando o nome nas perguntas, né? Mas tudo bem Então, aqui a gente vai responder De igual maneira Então, aqui é uma pergunta bem grande Eu vou fazer em partes para a doutora Juliana aqui Então, a primeira pergunta É possível requerer aposentadoria Dentro das leis anteriores Idade de 59 anos 24 anos de contribuição Ela foi demitida Ela foi demitida e ficou um ano sem renda Teve o diagnóstico de doença crônica Recebeu um auxílio-doença por um período de gratuidade Fez três cirurgias Mas, devido à pandemia Cessou o primeiro auxílio E não foi possível Não conseguiu o segundo, né? Sem emprego Sem auxílio-doença Sem contribuição à Previdência Esse ano de auxílio-doença No período da gratuidade Conta para tempo de aposentadoria? Doutora Juliana É, vou responder essas duas primeiras perguntas Então, né? Pela regra de transição Ela precisa ter 30 anos de contribuição Ela tem 24, então falta mais seis É, falta ainda Claro que o ideal seria ela sempre verificar A gente fala do planejamento por causa disso Porque às vezes pode ter alguma peculiaridade ali Que pode aumentar esse tempo de contribuição, né? Pode ter ali um tempo especial Quando tem alguma insalubridade, né? Aí isso tem que ser visto caso a caso Mas, com relação então a esse período, né? Que ela estava em auxílio-doença Para saber se isso conta Ele vai contar como tempo Quando ele estiver entre períodos de contribuição Tá? Como se fosse um sanduíche Então, assim, contribuiu Entrou em auxílio-doença, né? E depois voltou a contribuir Aí ele conta como tempo Ah, interessante Então, ela tem que ter esse efeito de sanduíche Para poder contar Eu uso essa analogia Mas é que daí acho que fica mais fácil Dos clientes entenderem, né? Porque ele só vai contar E se ele for o último tempo Se ela pede o auxílio-doença Termina o auxílio-doença E ela pede uma aposentadoria Esse tempo ele não conta Agora, se ela faz outras contribuições Se ela volta a trabalhar Daí ele vai contar Bom, essa última etapa da pergunta aqui Já remete um pouco ao anterior Que ela fala sobre a aposentadoria rural Sou filha de agricultor E vim para a cidade Para concluir o ensino com 10 anos A única renda da família Era a produção rural Não é a agricultura familiar Que falam hoje Tem como aproveitar Como tempo rural Sendo a renda da família Exclusiva da lavoura E ela continua ainda Para contribuir Ainda estando sem trabalho Depois de 4 anos Vale o código facultativo? Com relação a essa contribuição Como facultativo Vou de novo remeter O planejamento previdenciário Porque ela tem que saber Se vale a pena Fazer essa contribuição Às vezes a pessoa Deixa de pagar Essa consultoria Acaba investindo Anos em pagamento Facultativo Que talvez não dê Um retorno financeiro Significativo para ela Então teria que analisar Desculpa, qual a outra pergunta? A pergunta Se tem como aproveitar Esse tempo Tempo rural Sendo que a renda da família Era exclusivamente da lavoura É, quando ela está Em ritmo de economia familiar Isso pode ser aproveitado Sim, para o tempo Tem que ter a prova É, tem que ter a prova Por isso tem que ter Essa análise documental Bem feita Às vezes testemunhas São necessárias Para o caso Enfim A prova do rural Ela acaba sendo bem extensa E com documentação Que pode ser até De escola Também para comprovar Que a criança estava ali Mas não basta isso Porque ela tem que estar De fato Fazendo trabalho Na lavoura Porque às vezes O que acontece? Tem alguém que fica ali Ajuda no serviço doméstico E não vai De fato fazer O trabalho rural mesmo Então isso tudo A gente tem que considerar Ela tem que comprovar Por mais que ela ajudasse em casa Ela também tinha que ajudar Na lavoura Entende? Tem que ser uma Não é fácil Essa comprovação Ainda mais Tipo eu sempre fico pensando A pessoa já está Com uns laços 65, 70 anos E pegar essa documentação De muito tempo atrás É que às vezes Por exemplo Tem Numa certidão de nascimento Consta ali É até triste falar Porque às vezes O que acontecia antigamente O homem se declarava Agricultor E a mulher Se declarava Do lar Quando ela era De fato agricultora Também Mas hoje em dia Com as provas A gente consegue E às vezes acontece Numa Nasceu um filho Ela estava do lar Nasceu o outro Foi declarada agricultora E no outro Ficou dona de casa Também acontecia Essa variação Nos registros Mas até uma certidão De nascimento De um filho Então ela pode servir Como prova Por exemplo Imagina aquela época Famílias numerosas Tinha que ajudar Na roça E tinha que cuidar De casa ainda É Às vezes a mulher Até fazia um trabalho Muito maior Porque tinha que fazer As duas atividades E enfim Mas como eu disse Não é que A pessoa que ajudava Em casa Não podia contar Mas ela tinha que De fato Estar ajudando Na lavoura também Bom Então temos Mais uma pergunta Aqui Da telespectadora Senhora Vera Um homem pode se aposentar Há 65 anos Pagando durante 20 anos Sob o percentual De 11% Ou tem que ser Sob os 20% Essa pergunta Hoje está dos 11 e 20 Realmente é uma informação Que eu não tinha conhecimento Dessa diferenciação É Essa é uma peculiaridade Que as vezes as pessoas Não tem acesso mesmo Nessa informação Com 11% Sim ele pode se aposentar Por idade E Já falei antes Respondendo Outras perguntas O tempo De contribuição A carência Necessária Para a aposentadoria Por idade É 15 anos Na regra De hoje Então O que acontece Se a pessoa Que ingressou Depois da reforma Depois de 2019 Aí sim precisa Desses 20 anos Que ela menciona Se começou A trabalhar Antes De 2019 Começou a contribuir Antes de 2019 Aí precisa Só de 15 anos 180 meses Essa questão dos 11 e 20% É mais para quem Paga como autônomo Não é, Torana? Quem é salariado Não tem isso É Quem trabalha com Carteira assinada CLT Não tem essa escolha Porque daí Já tem a contribuição Patronal E a do segurado Bom Então vamos Tem mais uma pergunta Aqui da telespectadora Miriam Tenho 52 anos Estou nas novas Regras da Previdência Penso em melhorar A minha aposentadoria Para que daqui A 10 anos Quando eu estiver Com 62 anos Me aposentar bem Todo mundo se planejando Tem um vínculo Empregatício Pela CLT Porém O valor é pequeno Pense em abrir Um MEI E contribuir Também dessa forma Para a Previdência E no futuro Somar as duas Contribuições É possível isso Doutora Juliana A legislação Permite isso Dá para melhorar Dessa maneira Que ela comenta É possível Mas ela não precisa Abrir uma MEI Aí teria que ver Se ela tem outros motivos Para abrir a MEI Aí fica justificável Mas se for só Para fins Previdenciário Para melhorar A contribuição dela Ela pode contribuir Fazer essa complementação Como contribuinte Individual Ou facultativo Com aquele Carnê A guia GPS Carnê Laranjinha Que você vendia Ah pessoal Pessoal mais novo Não sabe o que é isso Doutora Ah mas ela Que está com 52 Está planejando Se aposentar Deve saber Mas só para dizer Assim que Como ela quer fazer Essa complementação O ideal É ela fazer Um planejamento Mesmo né Porque assim A gente consegue ver O valor que a pessoa Vai ter que investir E uma previsão De retorno Então porque ela vai Tirar do salário dela Um valor que pode Ser considerável Aí né Por 10 anos E de repente Pode não ter O retorno financeiro Que ela estava Esperando né Então é sempre bom Fazer assim Uma projeção De valores Para ver se isso Vai ter O resultado Que ela pretende Então tá Muito obrigado Vamos agora Para a nossa Última pergunta É uma pergunta De um anônimo Estou em auxílio-doença Desde 2021 Meu benefício Termina em setembro Vou pegar A prorrogação Do benefício Minha dúvida É se preciso Fazer perícia No INSS Ou não Vou precisar Ir até a agência Doutora O INSS Ele andou Fazendo alguns avanços Tecnológicos A pessoa consegue Hoje Fazer esse pedido De prorrogação Até pelo aplicativo Do meu INSS Pelo site Também E também Pelo 135 O que acontece Às vezes É indeferido Nessa prorrogação A pessoa Ela tem ali Um período de tempo Que ela vai ter que Talvez recorrer Ou administrativamente Fazer um recurso Ou então Buscar na justiça A reativação Desse benefício Às vezes Infelizmente O tempo Que o INSS Concede Ou segurado Ele acaba sendo Pouco Para que a pessoa Se recupere E tem ainda Doenças Que elas não têm Previsão De recuperação Que são Doenças Às vezes Sem Infelizmente Projeção De melhora E mesmo assim O INSS Ele dá alto Então Essa é uma Realidade Que infelizmente Muitas pessoas Sofrem Então tá Doutora Juliana Muito obrigado Pela sua participação Com certeza Os telespectadores Gostaram bastante Muita gente aprendeu Eu aprendi também aqui Então muito obrigado E lembrando Que o programa Tem amanhã de novo Então muito obrigado Pela audiência Um grande abraço A todos Muito obrigado Tchau, tchau.